Meu nome é Cal, ele é Maria Luisa, nós somos da empresa KMA Brasil, uma loja virtual que existe há 10 anos no mercado. Nosso foco é o site e também o mercado livre, como ponto de venda. Até o ano passado, nós tivemos um crescimento especialmente bom na parte financeira, na parte de venda. E em janeiro e fevereiro, começou a ocorrer uma queda, eu acho, nacional em relação às vendas. Maria Luisa, que está aqui do meu lado, estava preocupada com isso porque tem que pagar as contas e não estava dando muito certo. Em março, eu conheci o Tiago, meu filho que me recomendou, e assisti a uma videoconferência. Essa videoconferência me abriu os olhos e conseguia enxergar um mercado que eu não enxergava antigamente, apesar de estar 10 anos na internet. Fizemos algumas mudanças em março, praticamente a partir do dia da videoconferência, e tivemos um pequeno crescimento em março, em relação a março do ano passado. Abril foi um resultado mais ou menos que se manifestou da mesma forma, sem maiores crescimentos. Depois de maio, aconteceu uma coisa curiosa. Nós fizemos algumas mudanças e os cliques começaram a cair no Google Analytics. E as impressões também, o que não era normal para a nossa forma de pensar nesse momento. Mas, aconteceu uma coisa curiosa. A Luisa, que cuida o financeiro, me falou que começaram a aumentar as vendas no site. E, por incrível que pareça, também no mercado livre, que são as nossas duas áreas. E foi aumentando 10%, 15% em relação ao ano passado, sendo que chegamos em junho, o mês de junho, agora o último, 2015, com o melhor faturamento nos últimos 10 anos. Isso devido, principalmente, às pequenas alterações que foram feitas em relação a alguns assuntos que pareciam óbvios, e a gente não conhecia, criaram um avatar, tiramos alguns anúncios do ar, que não eram úteis. Hoje em dia, nós gastamos menos no Google do que gastávamos antes e temos 4, 5 vezes mais vendas pelo site. Resumindo, apesar de a gente ter uma experiência grande no mercado e experiência profissional, nós aprendemos muito com esses dois meninos e alavancou nossas vendas devido ao conhecimento que transmitiu, principalmente ao Cal, que participou do curso. Só temos a agradecer a vocês. Eu também faço parte da minha opinião, eu só agradeço muito o curso de conversa extrema que eu fiz. Sinceramente, muito obrigado.